Bom dia pessoal, estamos aqui indo para o shopping de Guarulhos pegar uma conquista do meu pai e a gente está esperando o pontilhão aqui tudo movimentado isso aqui é bonito, né? é bonito se você não é inscrito no canal, peço para você se inscrever se você caiu de paraquedas, fique aqui comigo deixa um like comenta então pessoal, nós já estamos a caminho do shopping Maia pegar a conquista do meu pai, né? o passaporte dele são poucas pessoas que querem também fazer aquilo, né? aqui também chegamos pegar a conquista do meu pai shopping vou só pegar o seu aí atrás, olha já fiquei com medo, trouxe logo vai para ela também parece de verdade, né? é nós temos que ir e aí vamos lá vamos lá vamos lá e aí vamos lá vou sair a combinação de salcitares com essa roupa que não combinou mas eu tô na pressa vou sair a usar com essa calça não sei não achei que combinou não, gente Aqui é o passaporte dele, o registrado de passaporte do papai que eu já retirei, ali é o posto de emissão, ali é onde eles fazem a entrada, ali é onde tira a foto, onde ela tá ali a moça. E aqui é onde retira, agora eu já não vi. De beleza. É. O pai todo feliz que já pegou o passaporte dele nas mãos, olha, aí sim. Agora vai assinar aí, né, papai? Já tá assinando. Não, assinar as viagens agora, para carimbar, que fala, né? Se Deus nos permitir, né? Se Deus nos permitir, sim. Nós vamos carimbar. Se Deus quiser. Ele tá feliz porque pegou o dele, ó. Tava todo ansioso, desde novembro que ele tava falando desse passaporte. Acho que bem antes ele querendo fazer. Aí, graças a Deus, agora deu certo e agora ele vem retirar o dele. Agora vai, eu já retirei o meu, já vai fazer uns dois meses, né, papai? Sim. Uns dois meses, mais ou menos, que eu retirei o meu. E o dele é agora, né? Agora a gente vai partir para o visto. O visto é um pouquinho mais demorado. E é isso. E depois, ó, se Deus nos permitir. Hoje a gente vai na parte da alimentação, manchar um pouquinho. Tô com cara de sono, com olheira, ó. Ontem eu tava em São Paulo. Não, eu durmo tarde, né? Não. Vou começar a controlar o horário de sono. Acaba dormindo tarde e quando ele levanta cedo é ruim. Aí já dorme cedo, é. Seguindo, vai ser na vigília, ó. Oi? Às nove da noite, assim. Mas tudo naquele dia é lindo. Vem, vem, fogão. Não, eles não abrem ainda, não. Toma água. Tá muito cedo ainda, a gente procurou em algum lugar pra lanchar e a gente queria tomar, assim, um café, um bão de queijo, alguma coisa. Só tem lanches assim, um iFood. É, e... Tá tendo só, já, preparamento pro almoço. A gente não quer comer agora, né? Porque tá muito cedo. Ficar aqui esperando o papai, que foi ao banheiro. Tava pensando, né? Eu vou correr atrás do visto, que é um pouquinho mais caro e... Tipo assim, o visto é uma coisa que eles dão pra que eles querem, né? Na verdade, você me viu com a sua cara só por Deus. Mas eu creio que Deus tá no controle de todas as coisas. Eu tô pegando sombra aqui, tá dando mais olheira, né? As minhas olheiras estão avantajadas hoje. Minha mocha também. Então, pessoal, se vocês gostam dos meus vlogs, não se esqueçam de deixar o like, tá bom? E comentário também, tá bom, pessoal? Obrigada! Obrigada! Eu vou pra Minas, eu vou... Ele é ali, ó. Ele ama ler. Então, ele já tá procurando ali um livro na feira do livro. Achou, papai? Achou? Olha, olha a bagunça da cama. Olha assim, lá embaixo. Sapato por aqui, ó. Já arrumei. Assim a gente tá ali, ó. Olha a folgada, né? Ela fica do meu lado, eu fui cobrir ela aqui, ó. Fortalece. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí